E nesse vídeo assustador, vocês vão ver a trollagem do lobisomem Minha ideia é fazer uma festa de acampamento aqui No meio desse parque aqui cheio de árvores Já botei duas cabanas e essa tenda pra chamar muita atenção E o pessoal vai achar que é um acampamento de verdade Porque até que se você olhar direito, é um lugar bem maneiro, não é mesmo? Mas eu vou falar pra eles, não vá ali naquela cabana Porque vocês vão ver uma coisa muito assustadora aqui Prepare-se, essa cabana é a cabana do lobisomem Não mexam comigo, eu sou o lobisomem que vai comer todo mundo nesse acampamento aqui Então bora lá trollar todo mundo Primeiramente vou escolher um carrinho que dá pra muitas pessoas Porque certamente quanto mais pessoas a gente trollar melhor, né? Então é claro que eu peguei essa caminhonetezinha velha aqui Vou parar aqui no meio da pracinha pra ver se eu consigo achar alguém Alguém quer ir na festa do acampamento? Eu tô tentando pegar esse cacto aqui pra poder ir comigo, mas ele não quer ir Ele tá pulando toda hora do carro, mas eu consegui grudar ele Então fica paradinha aí, cacto, que já já vamos pro acampamento Você vai ver algo muito assustador Vou estacionar o carro aqui junto com o cacto pra ver se essa menina quer ir Vou tocar a campainha dela E olha quem eu encontrei aqui na rua É o Luffy, cara, ele mesmo Vamos puxar ele pro carro também E olha que legal, ele já entrou aqui dentro Não sai, Luffy, vamos pra festa do acampamento Mas eu acho que ele só quer brincar, não quer vir comigo E entrou outro amiguinho aqui Falta mais um Gente, entra aí, bora pro acampamento E já estou com as pessoas necessárias aqui pra poder trollar Vamos ver se elas entram na minha caranga velha Que pena, eu acho que ninguém está ligando pra mim Cara, eu sou um meca Menino, entra aqui, por favor Não deixa eu falando sozinho, não Entra aí na minha carroça Eu acho que eu vou ter que pegar um carro melhor pra eles poderem entrar Acho que agora com essa meca a gente consegue achar mais pessoas pra poder ir É, infelizmente a tarefa mais difícil é chamar as pessoas pra ir pro acampamento, não é mesmo? Porque elas não ligam pra nada Nossa, achei duas criancinhas correndo na rua Eu acho que se trollar elas elas vão se cagar de medo Ei, vamos pra festa do acampamento, eu te adoto Adoto coisa nenhuma, só quero trollar geral Deixa eu buzina aqui pra ver se eles entram dentro do carro Mas eu acho que eles não vão entrar E o menininho vai entrar Achei esse grupo de meninas aqui na rua Será que elas vão entrar dentro do carro? Vamos lá Ai meu Deus, coitado Eu acho que essa menina foi parar debaixo do piloto do meu carro Ai, ainda bem ela tá viva Tive uma ideia melhor Porque a gente em vez de levar as pessoas pro acampamento A gente não entra dentro da casa delas E assustam elas com a fantasia de lobisomem Isso vai ser muito da hora Vamos lá então Primeiramente a gente tem que arranjar um jeito de entrar numa casa que tem muitas pessoas Essa daqui a menina já tirou Vamos pra outra então Essa aqui com certeza vai ser a casa da nossa trollagem Está fechada, não consigo entrar Então a gente vai ter que usar as nossas manhas Então vamos entrar pela garagem E se esconder aqui dentro Quando elas todas saírem a gente sobe e se veste de lobisomem Estou deitada aqui no fundo da piscina Será que se eu boiar assim elas vão conseguir me ver? Ai, ai, ai Eu boei até o topo da piscina Com certeza elas vão me ver aqui Então vamos mergulhar até esperar elas ir embora Gente, eles estão no último andar da casa Olha eles ali em cima Então vamos subir e tentar entrar dentro da geladeira Prontinho, gente Estamos escondidos aqui atrás da casa da menina Quando ela vir aqui na geladeira Pegar alguma coisa pra comer A gente vai lá e vira o lobisomem Gigantesco Olha a gente aqui A gente já tá de lobisomem Eles mal, mal vão esperar essa trollagem Olha eles ali Pelo que eu tô escutando Eles vão pro quarto Eles vão dormir agora Porque a gente tá de noite Então vamos esperar eles caírem no sono Pra gente chegar e assustar eles de madrugada Olha, eu acho que eles estão tomando banho Vamos lá em cima subir e assustar eles Aqui é o lobisomem O menino até caiu de medo aqui, coitado A menina tá correndo de mim Não corre não, garoto Acredito, a menina me baniu, cara Como é que alguém bane o lobisomem? Olha só como eu tô com raiva agora Brincadeira um negócio desse Quem que eu vou assustar agora? Vamos lá, o lobisomem vai de motinha Ué, o cara ficou com medo e saiu correndo Deu um lobisomem a solta na cidade de Brookhaven Corra quem puder Menina, menina Dá uma carão de bicicleta, hein menina Menina, eu sou um lobisomem bonzinho Não corre de mim não, por favor Gente, eu sou um lobisomem de patinete Tá de brincadeira Quem não se assustar com isso aqui Ai meu Deus O policial quer me prender Você não pode me prender não, policial Eu não sou pessoa Eu sou um animal Eu sou um lobo Agora o menino tá atirando em mim É proibido caçar em Brookhaven Socorro, gente, socorro Essas pessoas ficaram malucas Eu sou só um lobinho tentando assustar os outros Ai, ai, ai Agora já era Agora o menino vai pegar eu Ai, ai, ai Gente, ele me acertou, não acredito O que que eu faço agora? Eles me caçaram Gente, vocês sabem que eu não sou um lobisomem, né? Por que que vocês estão me caçando? Eles estão me levando pra dentro de casa, cara? Vocês querem me colocar como troféu no meio da parede? Vocês estão doidas? É, gente Acho que eu virei um cachorrinho agora de estimação Quer ser meu dono? Eu sou um Chiawa Acho que é assim que fala Chiawa, né, gente? Olha o que eu sei fazer Eu sei dançar, ó Vocês já viram o Chiawa dançarino? Nunca viram, não, não é mesmo? Porque só existe um em Brookhaven Que é o Chiawa doidão Que é o Chiawa doidão Então não se esquece, não Eu sou o cachorrinho doidão Ô, ô, meu dono Você pode abrir essa porta aqui que eu tô querendo passear? Você tá achando que você vai me prender pra sempre aqui, né? Eu vou sair daqui Você não me dá ração, cara Eu vou sair correndo dessa vida aqui, dessa casa aqui Agora eu sou um lobisomem livre Não quero saber Vou voltar a assustar as pessoas na rua agora Vamos voltar com as nossas trollagens Vamos lá, gente Primeiramente, a gente tem que achar uma casa mesmo Pra poder entrar Mas é uma casa que tem muitas pessoas Aquela ali A menina me baniu E eu voltei aqui no nosso acampamento E ele ainda está de pé Vamos fazer o seguinte, então Vamos propor um desafio pro pessoal Então eu aposto que eles vão vir Desafio Não venho no acampamento Eu duvido que eles não vão vir Eles vão ver E vão tomar o maior susto que eles já levaram na vida inteira Deixa eu entrar pra minha casinha aqui Vou ficar escondidinho aqui dentro Esperando eles entrarem Eu tirei até os pisca-pisca aqui na frente Pra chamar menos atenção E botei duas tochas aqui na casa Do lobisomem Quando eles entram aqui Eles vão tomar um susto tremendo Eu vou ficar só aqui na janelinha de espreito Quando eles aparecem Eu vou fazer assim E tá vindo a menina ali na rua ali em cima Eu acho que ela vai vir aqui, hein? Olha, olha quem chegou Chegou aqui É você mesmo É você mesmo Corre não Não corre não Ih, ficou com medo do lobisomem Corre mesmo Hum, achei um bairro que tem um monte de casas aqui Vamos fazer a festa E olha o passinho do lobisomem Toma, toma Dá-lhe, dá-lhe Um lado e pro outro Um lado e pro outro Um lado e pro outro E essa casa tá aberta Essa casa tá aberta Achamos, gente Achamos É essa casa que a gente vai adentrar E se esconder E o primeiro que aparecer Vai levar um baita susto O cofre dessa aqui já tá aberta, não tá? Então já que eu tô aqui Vou pegar um pouquinho de dinheiro também Já que tá aberta aqui Vamos ostentar Lobisomem e ostentador de dinheiro Uhul Essa casa é de quem, hein? Muita grana, muita grana E vou correr pelo corredor aqui Jogando dinheiro pra todo lado A pessoa que mora aqui Não vai entender nada Tanto dinheiro que vai estar jogado no chão agora Cadê? Você que está nessa casa aqui Vai tomar um susto com o lobisomem, hein? Essa pessoa que mora aqui não tá aqui, não? Será que ela vai chegar aqui ainda? Nossa, gente Tô olhando no espelho aqui Mas como eu estou bonito, cara Olha esses olhos grandes Ó, tem um monte de carro nessa casa aqui Com certeza tem gente nessa casa aqui Ó, vamos devagarzinho aqui, ó Estamos na frente da garagem Vamos botar aqui a cama aqui na garagem E entrar dentro da casa Ih, aquela casa ali Olha a menina ali, olha a menina ali Ela vai passar pela gente aí Se esconde, se esconde Ela não vai ver a gente Ih, tá a criancinha passando na rua Criancinha não, vem aqui Se você vir aqui, você vai levar um susto danado Saiu correndo Cadê a menina? Nossa, a criancinha entrou naquela casa ali Aí, aí, a menina vai passar aqui A menina vai passar aqui Não viu ninguém Passou direto A criancinha tá ali naquela casa de madeira Vamos lá dar um susto nela Vamos passar aqui pelo quintal por trás Pular a cerca aqui Já que tem um muro baixinho Pulamos Lobisomem com pulo gigantesco Vamos devagarzinho Adentrar dentro dessa residência E dar o maior susto Ué, por que o cofre dessa casa? Isso Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Não foge não Não foge não Seu ladrãozinho Olha a menininha ali Olha a menininha ali Sai que pula a janela Olá menininha Você tá almoçando aí? Olha minha boca grande aqui É, mas ela não tá com medo não Ué, você não tem medo do lobo mau? Não, eu sou fã do lobo mau Não acredito Acabou pra mim Não dou susto em mais ninguém, cara Esse é o bom da morte E ela me baniu da casa ainda O lobo mau do Brookhaven Perdeu o seu respeito Nunca mais eu volto pra essa cidade As pessoas não me respeitam mais As pessoas me odeiam E dance É o lobo mau Vai fazer picadinho de você Não se esquece de se inscrever E de dar o like E aí você É doença, o retardado Eu já falei que ninguém mexe com o lobisomem De Brookhaven Agora vocês vão ver o lobisomem furioso Saia dessa casa, menina Se não o lobisomem vai te pegar Foge Estou escutando alguém roncando aqui em cima E é você mesmo Adeus Você tá Isso é pra vocês aprenderem a nunca mais subestimar Poderoso lobo Quando vocês menos esperar Ele vai estar lá No seu quarto Puxando o seu pé Você tá Deco Um Que Uma em Se Quando É Amém.